Você terminou comigo achando que eu ia sofrer Mas tu se enganou, mas tu se enganou Mas tu se enganou que a tua amiga quer me ver Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Você terminou comigo achando que eu ia sofrer Mas tu se enganou, mas tu se enganou Mas tu se enganou que eu sou Henrique da PG Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Baile de favela Baile de favela Você terminou comigo achando que eu ia sofrer Mas tu se enganou, mas tu se enganou Mas tu se enganou que a tua amiga quer me ver Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Você terminou comigo achando que eu ia sofrer Mas tu se enganou, mas tu se enganou Mas tu se enganou que eu sou Henrique da PG Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Eu vou sarrar na amiga dela, bem na amiga dela Vou com a amiga dela lá pro baile de favela Baile de favela Baile de favela Favela